Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Pavone Cast, diretamente aqui de Orlando, da sede da On Me Realty. Para você que já me acompanha, seja bem-vindo de volta, welcome back. E para você que está chegando agora, eu sou Pavone, sou broker imobiliário, eu estou aqui mais ou menos uns 10 anos ajudando você brasileiro a estabelecer o seu patrimônio em dólar, a comprar a sua casa, ajudar você a vir para cá. E eu criei esse canal de podcast justamente para trazer informações reais, de pessoas reais, com histórias divertidas, interessantes, para contar a sua história. Então, pessoas hoje que são referência aqui na nossa região de Orlando, para contar a sua trajetória. Para quê? Para incentivar você que está com vontade, está de saco cheio do Brasil, está com vontade de pegar as malas, entrar no avião, nunca mais voltar. Aqui a gente mostra para você que dá para fazer isso. Mas tem um processo, tem uma trajetória, tem altos e baixos. Tem momentos que você vai chorar onde a mãe não vê e vai querer embora, mas se você persistir, no final vai dar certo. Se você for honesto, no final vai dar certo. Então, hoje, o resumo de tudo isso que eu estou falando é a história desse cara que eu vou bater esse papo hoje aqui. Trouxe o filho dele também e eles têm uma história, uma trajetória de sucesso fantástico. Vocês vão entender. Até o final, muita coisa vai acontecer. Para você ter uma ideia, eu tenho essa fichinha aqui que eu peço para o pessoal preencher. Fala assim, né? Me conta um pouquinho da tua história e ela é uma página só. Veio três laudas aqui agora de história, entendeu? Então, fica sentadinho aí. Vai pegar a pipoca, dá uma pausa, vai fazer um pipi e traz o Guaraná. Assenta aqui hoje, nosso papo é com o seu Ribeiro, da Ribeiro Stones e o senhor Rafael Ribeiro também. É isso aí. É, o senhor Rafael Ribeiro que ajuda aí o seu Ribeiro. Qual que é o primeiro nome, seu Ribeiro? Meu nome é Linholeni. Tá bom, vamos de Ribeiro que é mais fácil, né? É o que acontece em todo lugar quando eu falo o meu nome. Em inglês, então, como é que fica? Linholin, né? Aí fica pior. Esquece, né? Seu Ribeiro, fala mais próximo do microfone aí. Puxa um pouquinho mais pra lá, que senão o povo briga com a nós e fala assim, tá baixo esse clube, pavone. Não, pavone, na verdade é o seguinte, quando eu estou na Drive Lyses ou estou em algum médico, alguma coisa aí, eu vejo... Talvez seja eu. Eu acredito nisso, viu? Eu acredito, porque não dá. O meu Eduardo, às vezes os caras dão atrapalhado e olha que Eduardo é fácil, viu? Meu amor de Deus. Até o Ribeiro, pro americano, ficou... É, fica estranho. Então, como é Linholin, quando eu falo Lênin, deixa Lênin. Isso, Lênin, Lênin é isso. Miss Lênin. Mas seu Ribeiro, seu Ribeiro e o Rafa, eles tocam aí também, tem mais um filho que está na operação também, né? Está com a gente agora. Gabriel. O Gabriel. Gabriel, mas esse que daí está trabalhando, então os dois aqui vieram bater papo enquanto o outro está trabalhando. E aí eles têm a Ribeiro Stones, que é uma loja e uma distribuidora, né? De granito, quartzo, pedras. É um serviço maravilhoso, já há 28 anos trabalhando com isso daí. Aqui em Orlândia, desde o ano de... Em Orlando eu estou desde 2008, 2007 eu vim pra cá, pra Orlando. Então, quer dizer, quase 20... Quando na crise. É, quase 20 anos aqui em Orlando. Passou por duas crises, passou na verdade por três, ele vai contar pra gente, né? Porque primeiro passou crise no Brasil de vir pra cá, depois pegou a crise do 9-11. E pegou a crise de 2008. Meu Deus do céu, o cara está de pé hoje, milionário, aí contando dinheiro assim, ó. Não, brincadeira. Seu Ribeiro, mas me conta, o que que deu na cabeça lá no ano 2000 de pegar os moleques, a esposa, sair lá de Goiás? Sair de Goiás. E vir pros Estados Unidos. Na verdade, é as crises que vêm, né? É. A gente sabe disso. Brasil, na época, estava crescendo, melhorando, mas num custo muito caro. É. Nós tínhamos aí, entrado Itamar, já estava saindo... Outro Itamar, é verdade. É, meu amigo, o negócio estava longe, né? Tinha entrado Itamar, estava tentando corrigir a economia, veio Fernando Henrique, mas quem pagava o pato normalmente é o povo, né? O país não quebra, é o povo que tem de pagar. Isso já era depois do Real, né? Já estava no Real, o Real já estava aí. Foi quando a gente resolveu, meu irmão já estava na Filadélfia, e aí a gente começou a conversar, e ele falou assim, eu falava que nunca vinha pros Estados Unidos. Falei, ah, pra ir pros Estados Unidos, pra economizar e viver uma vida, disse que é só trabalhar, que eu escuto vocês falando, não tenho interesse. Num dia de Natal, a gente conversando lá, brincando, eu falei, ah, acho que eu vou pros Estados Unidos. Falei com a mulher, a mulher falou, acho que não. Você já tinha ouvido visitar teu irmão ou não? Não, ainda não, a gente vinha e falou assim, vamos pegar o vício, vamos lá pra visitar e a gente fica um tempo. Aplicamos, pegamos o vício, falei pro meu patrão, falei assim, olha, acho que eu já vou pra ficar. Ele falou, como assim? Falei, não, não, eu acho que eu vou pra ficar. Não, não, eu tô te mandando pra outro dealer, você vai ser... Aí você vendia carro lá na concessionária, né? É, lá na concessionária. Eu tô abrindo uma outra no interior e eu quero que você vá pra lá. Eu falei, não, mas eu tô compromisso. Ele falou assim, você vai se arrepender. Aí eu falei, você tem certeza? Você vai comer o pão que o diabo amassou. Pelo pouquinho que eu conversei com você, o seu inglês é muito pouco, você vai morrer de fome nos Estados Unidos. Eu olhei assim pra mim e falei assim, nossa, eu tô indo com uma mulher e dois filhos pequenos. Eu adoro gente motivadora. Meu sogro foi mais ou menos assim comigo também, ele falou, ih, vocês acham que é fácil, mas tá bom, tem problema. Vim pros Estados Unidos como dealer lá, a gente andava, né, concessionária, às vezes o inglês muda com português, o pessoal vai entender depois, depois de vinte e tantos anos nos Estados Unidos. Como é que a gente tava falando, né, a gente perde, como é que é? Na verdade, eu vim pros Estados Unidos, não aprendi o inglês, avacalhei com espanhol e esqueci o português. Isso é normal com todo mundo, viu? Fica bem. E aí eu vim pra sair de trabalhar no ar-condicionado de terno e gravata pra vir pra construção civil aqui. Meu irmão trabalhava com uma empresa de frame, de madeira, e eu vim aqui trabalhar. Então a gente tinha de andar num caibo, carregando um punhado de caibo nas costas, isso no quinto andar na Filadélfia. Que delícia. No sol de julho, excelente. 100 graus. 100 graus. Minha mulher, não é a filha caçula, mas foi a última a casar. A mãe dela ficou no Brasil, ela chorava o dia inteiro. Imagino. Ah, que era embora. Pra melhorar a situação, em outubro... Os moleque estavam com quantos anos? Rafael estava com 5 e o Gabriel com 8. 8. Bem moleque mesmo. É, menino, menino. É, é, é. O Rafael foi alfabetizado aqui já. É, é, é. Então é mais complicado. É. O português dele é mais travado. É, é, é. Ah. Eu sei, eu tenho um moleque de 17 anos em casa, é a mesma coisa. É. É metade os portugueses, português errado. Errado. E aí quando tá bravo, fala inglês com a gente, um inglês que a gente não entende. Não entende. Rápido. É, enfim, pensava que era só lá em casa. Estou muito mais tranquilo agora, viu, seu Ribeiro? Na verdade, pra eles não perderem o português, a gente faz parte sempre da comunidade brasileira. Falava sempre português em casa, porque em inglês eles aprenderam na escola rapidinho. Tem uma história que ele não gosta muito que eu conto, mas... Não, entrega pra nós, entrega. É dessas que a gente gosta, é dessas que nós gostamos. Vai, Rafael, deixa ele falar. O inglês não era muito pequeno, mas o Rafael foi pra escola a primeira semana, ele chegou, pai, eu aprendi como é que se fala I em inglês. No primeiro dia de aula, eu falei, caramba, ai, ai, como assim? Não, pai, ai de dor. Eu tinha cinco aninhos. Falei, o que que foi? Meu coleguinha lá da escola, o americano, pegou meu dedo e apertou, apertou, e eu, ai, 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 ai. E ele não soltava. Eu peguei o dedo e apertei o dele, e ele falou, out, out, out. Boa, 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 essa é boa, boa. Aprendeu rapidinho, né? Out. Primeiro que ia na escola. Aí ele falou, out, ele soltou. É, pronto, beleza. Aí é, out. Boa, boa. Mas e aí, então quer dizer que você foi trabalhar na obra... O senhor, eu vou parar de chamar de senhor, tá? Você tava com quantos anos, Ribeiro? Eu vim pros Estados Unidos com vinte e nove. Vinte e nove anos. Então eu tava jovem, cheio de testosterona ainda, pra poder, né, tocar aí as obras e ir pra frente, né? Os meus amigos, desde lá do Brasil, brincam comigo, né? O Socorro é igual um carro rodado no Goiás. Novinho, mas acabado. Não trocou óleo, rodou com pneu murcha. É uma coisa nesse sentido. Nossa senhora. E aí tava trabalhando lá, você chegou no ano 2000, logo depois teve o ataque. Foi, na verdade, é. O setembro é leve, foi 2001, né? Foi um ano depois que eu tava aqui, exatamente, mais de um ano, um pouquinho. Mas antes do setembro é leve, né, eu vim pra Flórida, porque o calor durou pouco. Então, Goiás, o calor tava até bom, até na Filadélfia. Mas em outubro, abaixou pro tal de 33 graus, que é zero grau no Brasil, e só foi mudar em abril. Nossa. Como um boiânico econômico, escolhi um apartamento que era, a rua era um T, o meu era bem de frente. Então, na Filadélfia, nevava a dois pés, o vento trazia toda a rua pra porta do meu apartamento. Então, meu carro sumia no Conelli. Não. Dezembro, um amigo me liga e fala assim... É lindo, né? Por dois dias, né? É, dois dias. Faz um anjinho, toma um chá quente. Agora, se levantar, cinco da manhã, ligar um carro, tirar a neve de cima e ir trabalhar... Limpar o driveway ali, a calçada. O driveway pro cara não cair. Essas coisas que acontecem. Aí você pensa duas vezes. Poxa, a neve aí que não é legal, não. Deixa pros filmes, né? O bonequinho de neve é interessante, mas eu tô vendo um monstro já. Bom, a gente tinha um amigo em comum que morava aqui, até uma senhora que me chamava de Linho Lênio, que é da minha mesma cidade. E nos convidaram pra passar o Natal aqui. Peguei um avião que jogou água quente nas asas pra ligar a turbina e tudo, pra gente sair da Filadélfia, cheio de neve, foi uma nevasca violenta, assim, no ano 2000. Cheguei em Fort Lauderdale, cara, desci. Ele pegou a saída do aeroporto, hoje eu sei como é que ele fez, né? Mas ele, em vez de sair pra direita, ele saiu pra esquerda e foi pro lado da praia. E passou na Lasolas, olhando aquela praia, que é bocas praias que você tem o view, né? Domingo, no sábado, a gente, isso foi uma sexta-feira, no sábado a gente foi andar de jet ski num parque. E eu falei, assim, não volto pra filadélfia. Saiu no meio de uma nevasca pra chegar aqui no paraíso. Voltei, fiquei seis meses ainda na Filadélfia, terminei de arrumar as coisas. E em julho de 2001, eu peguei as coisas mesmo do avião, fiz igual no Brasil mesmo, mudei de novo, comecei de novo. Viemos pra Fort Lauderdale e comecei a trabalhar com... Ele trabalhava com granito. Foi aí que você começa? Aí que eu comecei a trabalhar com granito. Porque duas coisas me encantou. Primeiro, o granito era dentro de um warehouse fechado. Segundo, não tinha altura nem nada, eu não tava trabalhando na altura. Então, eu tive... Eu falei, a mim foi excelente, né? É, faz sentido. Apesar de... O porte físico de vocês pra carregar um granito também tem que ser bom, não dá pra ter 50 quilos, né? Na época eu era mais mago, vou ser honesto contigo. Hoje já tá ao contrário. Mas eu vim pra cá, vim pra Pompono, na verdade, comunidade brasileira ali, um pouquinho mais de brasileira, a gente ficou em Pompono ali um tempo e veio o Setembro 11. A gente até brincou, tinha um cara que era comigo que era um pouco meio brincalhão, falou assim, ah, que não tinha entendido ainda, né? As torres caindo, aquela coisa ali. A gente... Ele brincou, nossa, a gente vai ter muito trabalho em Nova York, hein? Você vai ter de voltar pro frio. Mas foi uma brincadeira sem graça dele na hora, enquanto depois a gente... Os nossos... Os donos da companhia eram americanos, aí foi explicar pra gente o que aconteceu. Tudo parou, praticamente assim. Você saía na rua, todo mundo... Eu nunca vi Miami. Eu tava instalando em Miami, Dental, Miami na época. Tudo parado, todo mundo sem entender o que tava acontecendo. E daí pra cá, a vida do imigrante cada vez foi ficando mais difícil, né? Normas, 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 leis, normas características, um perfil um pouco mais difícil, talvez um pouco de discriminação, um medo, né? Um receio do americano de quem é esse, né? Que antigamente você... No teu começo, aqui nesse primeiro ano, você não sentiu essa discriminação inicial, então? Não, porque eu tava um pouco mais envolvido, vamos dizer assim, também no meio... Em Filadélfia, New Jersey, a gente tinha muitos portugueses, né? Então a língua ajudava um pouco. Esse foi um problema que a gente enfrenta quando vem pra cá sem o conhecimento. Então a língua acaba... A gente, com a cultura em si, que você vai adaptando com maior facilidade. Mas, é... Então a gente, quando veio aqui, a gente acaba ficando um pouco mais tenso. E aí veio o inglês, depois veio a discriminação. Eu não tinha tanto, não. Na verdade, vem aumentando nos últimos anos. Eu ainda tenho um sotaque quando falo inglês, então muita gente pergunta se eu sou russo. Sotaque de goiano, que puxa o R, fica parecido com o do russo. Então, como branco, grande, às vezes a pessoa me pergunta se eu sou russo. Eu falo, não, sou brasileiro mesmo. Aí, ok. A gente, sempre tem aquela primeira pergunta, né? Da onde você é, né? O cara olha, assim, é estrangeiro, tá no sotaque, não tem jeito, né? O cara olha, assim, aí já é russo, é árabe, é da onde é e tal. Depois que você fala que é brasileiro, normalmente eu sou bem recebido. Eu só tenho uma visão boa de brasileiro. Eu falo, ah, você é brasileiro, principalmente aqui na Flórida. Você já passou por isso também, não? Sim, na Flórida eu tive um probleminha com um brasileiro quando eu fui fazer uma aplicação. Porque, infelizmente, tinha vindo um brasileiro aí e vendido granito pra tu conter a fabricação e pegado o down payment e até hoje não chegou. Não! Aí quando você falava que era brasileiro pra trabalhar, aí o cara falava assim, olha ele se não vai embora com as ferramentas, né? Ah, mas é uma discriminação boa. Isso e que ano foi isso? 2003. Então quer dizer que 2003 já tinha brasileiro passando a testar de picareta aqui. Já tinha, já. Tá vendo, pessoal? Não é coisa nova isso, viu? Só que passou, né? Depois você ganha. A maioria não é assim. É isso. E aí vem o grande desafio. É quebrar esse tabu. Trabalhei com um americano muito tempo e aí foi crescendo. E aí foi indo... Foi melhorando, melhorando. E aí... Os meninos crescendo, estudando. Nossa, eu vou te falar uma coisa, viu? E aí, me conta uma coisa. Aí você começou a mexer com granito. Sim. Aí você já tava morando em Fort Lauderdale. Não, lá na região de Pampo. Lá na região de Pampo, né? E quando que vocês vieram pra Orlando? Na crise de 2007. Ah, então quer dizer... Toda crise você muda. É assim. É mais ou menos assim. É recomeçamos. Ó, tá previsto uma nova crise, Rafael. Qual que é o próximo destino agora? Fala pra mim. Acho que nós ficamos aqui em Orlando. É melhor, né? Agora você não deixa o pai fazer isso, mas não. Já encontramos um lugar pra ficar. Tá certo. A cidade é muito maravilhosa aqui. É. Oportunidade... E você lembra de Filadélfia, não? Muito pouco. Eu vou lá porque tem família lá ainda. Então, uma vez por ano, mínimo, eu vou passear lá e ver a família. Então, passe pelas ruas, recorda, né? Porque é bom lembrar também de onde que você veio. Exatamente. Pode crescer, pode ficar grande, mas é sempre bom ter isso na mente. É. Então, tô indo até em setembro agora, passar um tempo lá na Filadélfia. Eu já aproveito pra Nova York, vejo outras cidades por lá e passo tempo com a família. Isso pra nós é muito importante. É bom demais, né? Mas eu tenho uma pergunta que eu faço, assim, pra imigrantes raízes, assim, como você, Ribeiro. Raiz? É. Imigrante raiz mesmo, que é aquele que veio, veio, desbravou. Isso aí. Porque hoje a gente tem o imigrante estilo Nutella, né? Que o cara já chega aqui com dinheiro no bolso. Então, tem essa diferença, né? Não desmerecendo nenhum dos dois. Os dois são bons. Mas a gente dá essa divisão aqui. Qual foi o maior perrengue que você passou nesse período? Que você lembra, assim, fala... Puta que pariu, esse daqui, desculpa o palavrão. Esse daqui, eu quase voltei pro Brasil, quase desisti, joguei tudo por cima, assim. Olha, primeiros dois, quatro meses, a adaptação é complicada. Mulher, filho... Eu fui um dos primeiros, eu acho, da minha... A minha cidade tinha vindo muita imigração pra cá pra trabalhar. Era homens que vinham trabalhar. Ficava aqui... A ideia de ficar um ano, dois anos, juntar um dinheiro, comer miojo aqui, e levar o dinheiro e montar uma loja, montar um negócio de carro, montar um guincho, montar alguma coisa assim. Eu já vim com a mulher e filhos. Então, eu não tinha jeito de dar errado. Não tinha como voltar pra trás. Eu falei assim, voltar pra trás é um pouco... Voltar pra trás é um pouco redundante, né? Mas é coisa de Goiânia. Então, eu não tinha como retornar ao Brasil, eu teria que recomeçar de novo. Então, eu falei, eu tinha que fazer aqui dar certo. Isso, eu acho que é a grande diferença, eu acho, de muitas vezes a gente tem. Então, os primeiros meses, a minha mulher, saudade da mãe, chorava o dia inteiro. Então, os dois primeiros, três meses, assim, a gente fala dos primeiros meses, ela chorava o dia inteiro. Depois, os próximos seis meses, ela chorava todo dia, mas só no final da tarde, né? Cuidado de ser a panha depois em casa. Como é que é o nome da mãe? Como é que é o nome da mãe? A Maria Marlucia. Eu conheço como Marlucia. Marlucia, é... Mas eu estou orgulhosa, né? Não, com certeza, né? A gente veio para cuidar dos filhos. E não tem nada melhor que eu ver os filhos crescerem. Então, a mãe, hoje, vê os dois filhos trabalhando. Os dois estão comigo agora. Um já foi, ficou sete anos aí em Searo, trabalhou com as companhias de tecnologia, que é a área que ele gosta. Então, ele acabou voltando. Hoje, ele me ajuda na área de tecnologia, com as máquinas que a gente tem, com as coisas que a gente tem, nos designs das coisas. Então, me facilita muito. Cresceu muito por trabalhar na companhia grande. É diferente da gente que, apesar de eu ter trabalhado em dealers, concessionárias e tal, nasci dentro da Chevrolet, vamos dizer assim. Mas traz um suporte para a gente e ajuda a gente num outro ponto também. Então, isso me facilita muito. Porque eu tenho vários amigos aqui. Alguns, talvez, você até conhece. São gravadores, por exemplo, como o Renato da Ornia. Sim. Gente boa pra caramba. Esse é. E um dia, a gente conversando, a gente falou assim... Se eu estou para tomar um café com ele, faz tempo, rapaz. Mas eu vou conseguir. Aí, a gente conversando com ele um dia, ele falou assim... Ribeiro, a empresa a gente monta pra gente. Se não der certo, a gente vende. Se os filhos não quiser assumir, não tem problema. Exatamente. A vida é sua. Você não tem obrigação nenhuma pra dar filho. Eu falei assim, você repetiu a palavra do meu avô. Então, mas a crise pior que eu passei foi a de 2007. E aí, você já estava aqui em Orlando. Eu vim pra Orlando. E já mexendo com granito. Já mexi com... Depois que eu comecei com granito, eu apaixonei. Mas aí, a empresa era sua já nesse período? Não, não, não. Eu vim trabalhar pra alguém, trabalhei com uma pessoa, depois trabalhei com um brasileiro, trabalhei com um americano, trabalhei com um hispano. E fui cada vez, cada pessoa que eu trabalhava tinha uma habilidade diferente que eu tentava pegar pra mim. Eu nunca quis montar um negócio muito pequenininho, muito difícil, com muita dificuldade e fazer coisa mal feita. Então, eu nunca fui assim. Então, eu preferia trabalhar numa empresa mais estruturada, pra mim poder ir economizando as minhas coisas, pra mim poder montar a minha empresa. Eu sempre pensei em montar a minha empresa. Mas eu não queria montar um negócio, uma portinha ou uma caminhonete e sair fazendo coisa que não precisa. Começar com sofrimento. Eu falei, eu vou começar direito. Quando a gente vem pra Orlando, na verdade, foi o seguinte. Vendia casas aí pra qualquer pessoa que tivesse um número de T-Number, mesmo que seja qualquer pessoa. Sem dar um pena em minha intenção, nada naquela época, entendeu? Porque eu tava incentivando o banco. Só que isso gerou um efeito dominó. Exato. Que explodiu tudo. Explodiu tudo. Porque não tem jeito. É uma pirâmide que na hora não tem base, cai, né? Parou a construção. Em 2007. E você tá... Esse ponto eu me perdi. Você já tava aqui, não? Você ainda não? Não. Você tava lá no sul? Eu tava lá no sul. Parou a construção. Não tinha trabalho. A empresa que eu trabalhava falou, olha, eu tenho uma oportunidade. Você é a pessoa indicada pra mim. Tenho dois projetos em Orlando, que tá em construção. Dois hotéis. Vai durar aí uns seis meses. Mas eu te garanto um ano de salário lá. Voltei, falei com a mulher. A mulher falou, mas já tem minhas coisas aqui. Minha companhia de limpeza. Vamos lá olhar? Viemos passar mais um dia uma semana na Disney. Aí foram pros parques. Aí você vai pros parques. Tirou foto com o Mickey. Aí você vê rua larga, tudo limpo, né? Você saiu daquela parte ali e falou assim, é... A gente vai morar onde? A primeira pergunta pra ela, qual a escola dos meninos? Falei, ok. Não, tem de ser. Dá grade não sei o quê pra não sei o quê, porque os meninos lá embaixo, tá estudando numa escola tradicional. Muito boa. Charter School. Aí aqui, gente, não. A melhor área é a área de Dr. Phillips. É. Falei, ok. Em compensação, o preço de aluguel e as coisas... Barato. É barato também, né? Não tem como. Não tem como, né? Tudo tem seu preço. Não tem jantar de graça. Tudo tem seu preço, né? Não tem jantar de graça. Viemos pra Dr. Phillips, fiquei um ano. Só que seis meses, o trabalho acabou. Esse cara me manteve ainda pra um período. E tinha alugado... Então você foi pra Chain of Lakes nessa época? Você tava no Chain of Lakes ou já tava no Olimpia? Southwest Middle School e depois eu fui pra Dr. Phillips. Dr. Phillips, tá. Dr. Phillips, tá. E a gente... Começamos aqui. Eu... 2008, quando mudaram a parte aí, veio os incentivos de governo, mudou o governo. Aquelas coisas de jogo marcado, casas que não tinham condições de ter vendido. Foi quando entrou o Obama, né? Entrou o Obama naquela época, mas demorou muito a reagir o mercado. Porque era muita casa pra vender. Era muita casa. Eu vim com um senhor do Brasil, que era um dos sócios da empresa que eu vim, e aí ele me falou, Ribeiro, isso não é culpa de governo. Isso... Se dá certo, o governo fala que ele é o cara. Se der errado, é uma marolinha que veio não sei da onde. É uma epidemia, é alguma coisa. Não é culpa dele. Então é o seguinte, mas isso é ciclo. É um senhor que já tinha 70 anos, tem um empreiteiro, uma construtora muito grande em São Paulo. Uma experiência de vida racional. Os poucos momentos que eu passei pra mim com ele foi excelente. Aí ele me falou, crises vêm a cada ciclo. É como uma floresta. Vai caindo a folha seca, vai caindo folha seca, vai nascer um monte de coisa pequena. De repente cai um raio, pega fogo, queima muita coisa e brota perfeito. Vida nova. Vida nova. Então a vida de negociante, a vida de empresário, que eu já tenho 70 anos e já vivo isso há mais de 50, já passei por alguns e vai passar. Então você tem um ano das vacas gordas e vacas madres. Esteja preparado sempre. Estados Unidos, não saia daqui. Eu pensando em ir embora, eu falei, Estados Unidos não saia daqui. Qualquer ri... Seu nome é Ribeiro, né? Eu falei assim, você sabe que Ribeiro vem da beira do rio. E seu nome judeu que dava de onde você nasceu. E eu falei assim, pior que eu nasci na beira do rio mesmo, assim na fazenda, na roça, na beira do rio. Olha só. Aí ele brincava. Se você fosse americano, você seria Riverside. Boa. Aí ele brincava sempre assim, ele falou assim, olha, Estados Unidos é o mar. A economia mais potente do mundo. Enquanto o dólar for a moeda de troca, a referência, você está seguro. Todo rio corre para o mar. Se aqui está ruim assim e você está achando que o Brasil está bom, é porque a água lá ainda não abaixou. A água lá está vindo para cá. Você pode ter certeza disso. A sabedoria. A sabedoria, né? Que hoje a gente brinca, né? A gente tinha a sabedoria dos mais velhos. Na minha época a gente não tinha Google. Hoje você faz Google e você tem toda a sabedoria do mundo. Você não precisa de ler um livro. Você vai lá ao Google e te dá a resposta. A diferença, antigamente e hoje, é quem põe em prática. É verdade. Se você não põe em prática, você não tem como. E aí ele me falou, fica aqui. Eu falei, pô... Então quer dizer que você estava já com as malas prontas para ir embora? Contêiner já praticamente cotado, caixa fechada. Porque eu estava seis meses fazendo bico. Tudo que eu ganhei eu estava gastando. Caraca. Seis meses sem trabalho mesmo. Gente, essa crise foi embora. Muitos amigos meus... Nós tínhamos em Orlando... Porque quando eu vim para Orlando, alguém falou para mim que eu não vim para Orlando. Porque alguém fez uma pesquisa que falou que Orlando é uma cidade pobre. A renda per capita de Orlando tem muita gente, mas é baixa. A maioria das pessoas trabalham para Disney, trabalham para não sei o quê, para hotéis. São pessoas que têm um salário razoavelmente baixo. Não é uma cidade de você empreender. Só que foi mudando. Orlando como uma cidade família. O Miami começou a ficar um pouco triste. Porque a pessoa gostava de comprar apartamento. Não tinha dinheiro. Era Miami ou Nova York. Isso. Quando a FF virou cidade família. O cara começou a vir para Orlando. Orlando começou a crescer. Quando eu mudei para 2007, a pesquisa que tinha era 30 mil brasileiros em Orlando. Cara. Em 2008, baixou para 20. 10 mil foi embora. Isso são os dados de... Gente, gente. Consulado, né? Isso. Hoje, o consulado falou que nós temos quase 300 mil central... Central Florida, não só Orlando. Central Florida. Nós somos 10% da comunidade brasileira e 10% da comunidade de Orlando. É, é. Então, assim, o número é totalmente diferente. Mas 10 mil pessoas tinham ido embora. Muitos também. E eu ajudei muitas dessas vindo para cá, viu? Pelo menos umas mil dessa daí. Yes. Mas sabe qual é a vantagem? Esse é um dos motivos que a gente vem aqui. Porque a cara vem certo. É. Entende? Paga uma consultoria. Exato. Vem cá para visitar. Vê o que você vai fazer. Exato. Conversa com as pessoas. Conversa com a pessoa certa. Analisa um. Conversa com um. Conversa com o outro. Entendeu? Porque é muito difícil, muito caro você pagar com erro. Esse senhor que me deu o conselho para ficar aqui. Eu perguntei, mas por que o senhor não tem green card? O senhor não tem interesse para mim ser americano? Eu tenho meus negócios estabilizados no Brasil. E eu já fiz todas as pesquisas. Se eu vier para cá, eu tenho que pagar dobro imposto. Exato. Então para mim não me interessa. Eu tenho visto. Eu tenho casa aqui. Tem investimento aqui. Eu venho a hora que eu quero. Não tem problema. Isso não vai mudar mais fácil. E já estou de idade, né, Ribeiro? É. Aí ele brincou. Mas você sabe o jeito de você voltar por 2 milhões para o Brasil? O que foi, senhor? Vou falar o nome, não. Porque depois... Aí ele, como assim? Voltar com 2 milhões de dólares para o Brasil? Porque eu estou quebrado aqui. Eu estou querendo ir embora. Porque eu não quero gastar o que eu juntei no Brasil. Aí ele, você entra com 5. Na hora que você perder 3, você pega os 2 e vai embora. Exato. Vocês aprenderam essa, pessoal? Isso é a maior realidade, viu? E ele realmente tinha perdido muito dinheiro. Quando eu conheci, ele foi tentando recuperar o dinheiro que ele tinha aplicado com as pessoas erradas aqui. E aí ele juntou um pouco de dinheiro e apurou as coisas e foi embora. Infelizmente, a outra pessoa que eu trabalhava com ele não foi muito fair com ele também. E eu acabei perdendo um pouco de contato. Ainda tem o e-mail dele. De vez em quando a gente fala. Hoje ele já está aposentado, já não está mais tomando conta, não é mais presidente da empresa dele. É um homem muito ocupado, tem muito dinheiro. Mas de vez em quando eu mando um e-mail para ele e falo assim, me dá uma ajuda aqui. Me dá um conselho. Virou teu mentor aí, né? Que bom isso. E graças a Deus eu cresci depois dessa conversa. Porque... E não foi para o Brasil. Depois dessa conversa você voltou para casa. Não fui para o Brasil. Trabalhei, fui trabalhar. Consegui um emprego com um amigo aqui que eu conhecia, no área de granito. Falei assim, vai cuidar do warehouse. Fui para pedir um emprego. E o cara falou assim, cara, eu conheço você. O que você faz, o salário que eu tenho aqui, não dá, cara. Você merece muito mais. Falei assim, cara, eu estou precisando de uma oportunidade. Ele falou assim, eu preciso, você cuida do warehouse, estoque, essas coisas de granito. Beleza, contratado o negócio. Entrei e comecei. Ele falou, cara, não dá. Fiquei um período. Fui chamado para tomar conta de uma outra obra grande. Fui tomar conta dessa obra. Quando a obra terminou, foi quando eu falei com o Rafael. Falei, Rafael, nós ganhamos muito dinheiro nessa obra para outra pessoa. Você tem que ter. Ele falou, ah, não sei se eu vou continuar a parte de administração de empresa. Você quer trabalhar comigo? E ele falou, como assim? Como que é esse negócio aí? Como que funciona? Dá os detalhes. É, o cara, meu pai está mandando eu sair da faculdade, rapaz. O que é isso? Eu peguei trabalhar, tem alguma coisa errada. Where's the catch? Aí ele falou assim, pai, estou trabalhando lá no estúdio do Universal, vendendo, atendendo o pessoal do surf. Estou com 19 anos, já sou gerente da loja, falo inglês, português e espanhol perfeito. O que o senhor quer de mim, pai? Eu falei assim, olha, filho, é o seguinte. Lá ser gerente, você pode virar alguma coisa. Eu também tive 19 anos, achava que sabia de tudo, casei. Casei com 19 anos, achando que sabia de tudo. Com 20, virei pai do seu irmão. Com 23, já tinha dois filhos. E com 29, vim para os Estados Unidos. Meu Deus do céu. Aí ele brincava assim. Por isso que o senhor está bem agora com 45. Começou cedo. Começou cedo. Aí ele falou assim, pai, eu gosto do meu trabalho. Falei, o quê? Não posso falar nada. Seu irmão, eu sei que não gosta de construção. Mas você, um dia que eu vim visitar uma obra aqui em Orlando mesmo, ele veio comigo, eu tinha 12 anos. Olha, o sonho brilhado. Não, eu chegamos, eu larguei e falei assim, você não pode entrar na obra. Menos de 18 anos, você não entra na obra. Larguei ele no carro e fui lá dentro. Quando eu voltei, ele estava sentado no colo do cara que estava manejando o Forcliffe. Aprendendo como é que movia aquela máquina dentro da máquina. Falei, cara, você não pode estar aqui. Ele deixou. E aí ele falou assim, qual que é a proposta? Falei assim, olha o seguinte, estou montando uma empresa. Aí eu falei, vou pôr... Meu avô tinha um negócio de coisa. Falei, vou pôr o nome da... Meu sobrenome. Não tem nada a esconder, nem nada a ter medo de ninguém. Exato. Ribeiro e Stones, que é pedra. É pedra, vamos lá, então. Ribeiro e Stones. A pedra é da beira do rio, vamos lá. É. Podia ser Riverside Stone, né? Aí o Rafael, eu abri a empresa. Na época pequena, compramos alguma coisa, montamos um negócio. E passei uma parte para ele. Compraram os slabs. Na verdade, eu sou mais como marmoraria mesmo aqui, entendeu? Tá, entendi. Aí eu tinha o Rafael, a gente pegou uma van diferente, pegou as instalações, falei, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo outro e tal. O Rafael veio comigo, eu falei assim, para ter certeza, até por condições legais fica mais fácil, abri a empresa, passei um porcentual para ele e um porcentual para o irmão dele. Pronto. Começar. O irmão dele falou assim, estou terminando meus estudos, deixa eu quieto. Aí eu falei, ok, mas você tem uma participação na empresa. Falei, ok. E a gente começou, bater de porta em porta, as construtoras que eu já tinha que trabalhar. Mas aí, então, só para entender o business, quando vocês começaram, era marmoraria, marmoraria, até hoje é marmoraria. Então, fazer pia, lareira, banheiro. Granito, cortar granito, polir granito e colar granito. Exato. Legal, legal, legal. E aí, a gente comendo pó mesmo, como diz o outro. Mas aí, na operação, vocês lixavam, cortavam, faziam dor e instalavam. E o que a gente faz até hoje. Você fechou as duas pontas. Fechei as duas pontas. Eu só não tinha a distribuição de material. Tá. Que é mais fácil até hoje comprar. Honestamente, tem muitos distribuidores aqui, é muito mais fácil. Às vezes você tem um capital tão grande. Exato, exato. Rafael falou sim. Eu falei, ó, o que você precisa de mim? Preciso que você fale inglês comigo direito. Olha o investimento dando certo aí, depois de 10 anos. Não, mas ela tem que carregar a pedra também. Ok. E a gente começou. Então, assim, é difícil entrar na... O nosso primeiro trabalho, que a gente entrou na companhia um pouquinho maior. 11 horas da noite. 11 horas da noite, a gente pegando granito para instalar. Porque alguém tinha falhado. Falhado no trabalho. Aí veio a oportunidade. Exato. Aí trabalho no aeroporto, no MCO. Fomos lá, né? 11 horas. Começamos a cortar, polir, pôr no lugar. E eu falei, nossa, será que é isso aqui mesmo que eu vou fazer? Só que eu já vim crescendo, né? Vendo a experiência da minha família, assim, empreendedorismo. Então, essa é a oportunidade. Até que eu ia para a faculdade também para fazer estudos de business administration. Aí eu virei para ele, assim, saímos de lá umas 3 horas da manhã. Não, eu estava amanhecendo. Eu lembro que eu tenho um amigo que é brasileiro. Quer dizer, quando você falou que alguém falhou, alguma outra empresa não foi chamada, ligaram para vocês e falaram, vem cá, resolve o meu BO. Na verdade, eu já estava... Aí nosso foco sempre foi para entrar na área de hoteleria, de coisas high-end e commercial. Não muito no residencial. Isso veio a longo prazo. Então, meses batendo na porta de construtoras, de pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Não quero divulgar os nomes. Não, não, não. Senão não queremos processos. E, eventualmente, alguém falhou. Eles chamaram e falaram, Rafael, tem uma instalação para você. Você quer vir fazer, como assim, instalação? Não tem pedra, não tem que cortar, não tem que fabricar. Não, é só instalar. O cara não quer vir fazer o trabalho e precisa de entregar amanhã. Porque tem que abrir essa sessão do aeroporto já amanhã cedo. Uau! Aí, bom... Quer dizer, as pedras já estavam lá cortadas. Na verdade, eu tinha que pegar no warehouse do cara. Entendi. Até hoje, ele não gosta muito de mim, né? Mas também o cara largou o negócio no meio do caminho. É que, na verdade... Como assim, não quero fazer instalação, né? Essas coisas que eu não entendo. Não é bem, não quero. Eu vejo a questão seguinte. Você tem a sua companhia consultora, você já tem quem faz as coisas para você. Sim. Se eu chegar lá e bater na porta, por que você vai deixar quem já faz para você? Para fazer com você? Para fazer comigo. Não tem lógica. Vou abaixar o preço? Você não está buscando o preço. É. Qualidade. Já tem garantia. Compromisso. Compromisso. Exato. O que aconteceu? Essa pessoa pegava muito trabalho e não conseguia atender. Então, eu ia pegar para fazer. Quando eu cheguei nessa companhia para pegar as pedras, estava pronto, terminando de fabricar, ajudei a terminar, ajudei a carregar e a gente saiu para o aeroporto. Só que para trabalhar no aeroporto, você tinha que fazer todo um processo de batch, porque ainda mais já tinha passado o setembro 11, então já tinha um punhado de problema. Botaram um cara com a gente lá, que era um fiscal do aeroporto, de segurança, que eu não podia ficar mais de cinco pés longe dele. Uau. Durante a noite toda, porque eu não estava ainda com a minha tag. Você não estava ainda. Eu não estava registrado. Migração, tudo isso, para poder trabalhar lá dentro. Esse é um processo que demora normalmente 30, 40 dias de aplicação, que volta todos os... O screening lá. Screening. Todas as coisas que voltam. O cara realmente faz um check-up da sua vida completa. Bom, a gente entrou, chegou lá, deixei, entramos já umas nove horas da noite, o cara entra por aqui, por aqui, segue-me, segue, não descola da traseira do meu carro, vem comigo, ligamos lá, descemos, eram dois banheiros para terminar só, não era muita coisa, mas estava tudo curto. E mais gente lá dentro, o cara da encanador esperando para terminar, todo mundo falou que é oito horas da manhã, esse que tem que estar aberto. Não. Aí eu peguei e falei assim, eu sempre gostei de impressão, as meninas, o pessoal da minha empresa, o pessoal da minha empresa, quando veio eu descendo lá para ir para o coisa, eu falei assim, lá vem o Ribeiro. Azedou, azedou, azedou. Lá vem o Ribeiro. E a gente fez, né? Aquele trabalho, a gente terminou o trabalho, alguém errou, a gente terminou o trabalho. A gente desceu, quando eu fui sair, a gente até brinca, né? Porque a gente não tinha muito conhecimento, eu tenho um amigo meu que era até tudo. Eu estava com a minha van, escrito Ribeiro Stone, parado na porta do aeroporto, assim, dentro do aeroporto, os aviões de um lado e do outro, você passa com a van no meio de todo mundo e parei no estacionamento. Quando eu fui sair, eu olhei aquilo ali, ele olhou e falou assim, é, pai, a gente vai ter de voltar lá dentro, né? Porque a van não tem como mover, está toda em volta dela, todinha, está cheio de carro de imigração. Falei, ué, não tem nada de errado, mas cadê o cara? Aí o cara estava do lado, assim, eu falei, preciso mover o carro, vem comigo. Aí terminou a minha imigração, cara, eu estava na parte de imigração, ampliando, aí eu passava dentro do corredor da imigração, correndo e com as pedras para poder vir, né? Aí moveram os carros todos, eu tinha um amigo que era da igreja, que trabalhava na imigração. Falei, Pedro, você estava no aeroporto? Estava. Ah, eu vi sua van lá. Eu parei até meu carro de trás dela lá. Sabia que alguém estava me sacaneando. Sem vergonha. Mas assim, a gente começou a abrir, aí essa companhia me deu oportunidade, a gente já foi fazer um outro trabalho, aí já foi fazer todos os nossos check-ups, eu já peguei as atualizações que eu podia trabalhar e sempre tentar fazer direitinho, cara. Esse eu acho que é o segredo, é ser honesto e trabalhar direito. Se tem normas, Pavone, paga a consulta de alguém que te ensina e segue. Porque a partir desse momento a gente ficou tudo. Então a gente começou a fazer, a socorrer muita gente. A Disney, a gente entrou do mesmo jeito. Olha o clientinho dele, olha o Disney World. A gente entrou desse jeito, alguém falhou também e a gente... E você lá, batendo, lá insistindo. E não entra, cara, não entra, não entra. Não adianta você falar que tem padrinho, que tem alguém... Você sabe, você falou uma coisa interessante, né? A gente aqui, eu recebo praticamente diariamente alguém falando, ah, eu tenho uma empresa de limpeza, aí eu tenho uma empresa de pedra, aí eu tenho uma empresa de flooring, aí eu tenho uma empresa de isso daqui, aí eu faço decoração de casa. E às vezes a gente não consegue atender todo mundo. Eu tento atender todo mundo, escutar, ver, mas a gente já tem parceiros de longa data, né? E é difícil a gente abrir mão exatamente do que você falou. Mas o exemplo vai batendo na porta, batendo na porta. Um dia, se alguém falhar, você está lá na frente. Então não desista, não é verdade? Não desista. Então a gente vem assim, aí o Rafael começou a assumir mais, a gente começou a ter reuniões, os contratos vêm, os seguros vêm, as taxas, as coisas, você não pode falhar. Aí quando a minha... Agora, então você falou assim, o Rafael começou a participar das reuniões, então na sociedade você entrava com o conhecimento, ele entrava com o inglês. Exato. E isso ajudou muito no negócio. Muito porque o meu inglês de índio... Sim. Quando você... Até fechar uma casa, fechar um contrato pequeno... Isso, é fácil. E talvez eu tinha um intermediário no meio, um cara que faz gabinete ou faz móvel, faz alguma coisa. Ah, tá, você era o terceirizado. Você era o terceirizado, você não precisa muito disso. Mas quando você parte para contratos, a cifra muda um pouquinho... Que vai para sete dígitos já. Você muda dígitos aí, o cara vem te falar e diz, olha, você precisa desse, 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 desse seguro para você pelo menos entrar aqui. Aí você fala assim, poxa, mas esse seguro que você está me pedindo por ano me custa... Se eu não pegar trabalho nenhum, 100 mil dólares. Aí você pensa, poxa, compensa? Vamos fazer o seguro para estar pronto, né? Mas você não tem garantia nenhum que vai pegar. Mas é o que separa... Mas é o que separa o joio do trigo, né? Você tem que mostrar o seguro para poder entrar na obra. Até para pôr preço na obra. Você tem que demonstrar isso, porque isso traz a confiança já para o cliente. Então a gente... O Rafael entrou, o Rafael falava inglês, mas era novo. E eu tive esse mesmo problema quando eu trabalhava em concessionária. Eu era um cara muito novo, comecei em concessionária com 13 anos de idade, né? Quando eu ia vender carro, eu mostrava o carro, sabia tudo de carro. Aí o cara vinha fechar comigo assim, olhava, mostrava o carro. Chama o gerente lá, ou o vendedor para me assinar o contrato. Gostei do carro, entendeu? A mesma coisa ele passou comigo, né? Já passei, passei por isso também. Passou também, né? Nem sei. Assim, você não tem experiência e tudo, mas aí quando chegava, confiava na minha experiência. E quando a gente conversava, eu tinha dúvida com o Rafael. Quando a gente pegou o nosso primeiro milhão de contrato, né? Os fogos da Disney ali. Nosso primeiro milhão de contrato, a gente começa a ficar um pouco mais olhando as coisas. E a gente, o que eu falo, tem que fazer as coisas certas, porque você não tem aqui, é terra da oportunidade, mas você não pode perder a oportunidade. Exatamente. Então você fazer errado pode custar muito caro. E assim, é uma trajetória, né? Hoje, quase 20 anos de empresa, vocês pegaram esse primeiro contrato, depois de quanto tempo trabalhando? Um ano, dois anos, três anos, mais, mais. O primeiro contrato de um milhão foi mais. A gente pegou pequenos contratos, mas o primeiro de um milhão a gente trabalhou muito. E é aquilo que, assim, uma hora chega, né? Levanta cedo, faz o que tem que fazer. Faz bem feito, com preço justo, é honesto. E entregam algo a mais. Over delivery, exatamente. As coisas vão acontecendo, vai culminando, vai vindo, as coisas vão acontecendo. Tem que ter paciência. E isso é uma coisa que a gente vê no imigrante novo de hoje, que não tem mais a mesma paciência que você teve, que eu tenho. As coisas vão acontecendo. A pessoa olha onde a gente chega, onde você está e fala, pô, eu quero fazer a mesma coisa. Mas o resto da história, esses 40 minutos de história que a gente resumiu, resumiu 20 anos de vida, isso ninguém vê, né? Ninguém vê. Parabéns, muito bom. Mas o que eu falo assim, eu tive um amigo que teve um problema aqui. Quando eu falo com ela, eu falo, faz a consultoria. Eu tenho um amigo que trabalhava e trabalhou numa casa. Por algum motivo, o funcionário dele estava doente, dificultava com couve, não sei o quê. Passou na porta do Rondipo, pegou um ajudante lá, levou para casa, veio um cliente. O cara caiu da escada trocando um ventilador. Levou o cara para o hospital. Você já sabe a história. Só que a parte que ele não sabia é que essa pessoa que estava dentro da sua casa e o seguro não estava em dia, se você permitiu alguém entrar na sua casa, a responsabilidade é sua. O cara botou um LIM na casa do VAR. O cara deu um trabalho para conseguir um advogado para poder acertar. Porque o cliente não tinha ninguém, ele teve esses advogados 0800 que tem um em cada lado da ROR. Os Morgan e Morgan aí da vida. Os caras aí, não vou parar o nome não, são perigosos, mas que garantem 200 mil, 100 milhão de dólares e tudo, às vezes pode custar a casa de alguém. As pessoas às vezes não veem esse lado. Então assim, esteja certo, faça uma consultoria, paga alguém que sabe fazer, alguém que já sofreu, porque compensa, cara. Esses dias eu estava comprando um terreno aqui, um amigo, até quando você trabalha com ele, talvez trabalhe até com você, comprando cinco actos ali em Claremont. A minha mulher gosta demais de planta. Eu moro em... Goiano não tem as de jeito, né? Eu moro em Dr. Phillips e tem jabuticaba, caju, caju, manga. Eu queria ampliar o meu terreno, eu falei, vou comprar um terreno ali. Mandei, ah não, tem que mandar alguém fazer a inspeção no terreno e tal. Mandei um cara, falei, olha, eu preciso saber se eu posso fazer isso e isso. Não, 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 não é comigo. Falei, ok, eu paguei com você 800 conto pra... Não é contigo, não, eu só determino o tamanho do seu lote e tudo isso. Isso é essa outra pessoa. Você precisa de um cara que vem aqui, que vai saber como é que é, que você tem wet water, que você pode construir, que você pode exportar, que você não pode. Falei, beleza. Ah, ok. Liguei pro outro cara, ah, mil dólares pra mim lá. Falei, ok, vai lá e faz. Aí você pensa, não, você perdeu 800, você perdeu mais mil, perdeu 1.800. Não, cara, eu ganhei. Porque o terreno é wet water. Não posso derrubar nenhuma salambaia que tá lá dentro. Não tem, não pode aproveitar nenhum Acre. Nada, 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 nenhum Acre. Entende? Então assim, se eu não tô com o Hilton correto, que o cara me falou, Ribeiro, você quer fazer isso? Vamos ligar pra fulano? Vamos buscar esse outro cara? Ó, esse cara não é o que você tá falando, vamos buscar esse outro. Eu tinha comprado. E eu tenho amigos que comprou, estão com um lote aí que não vale nada. Tem muito. Então assim, procura quem sabe. Eu acho que, entendeu? É isso mesmo. Procura quem sabe. Esse é o melhor negócio. E aí, vocês estão hoje fornecendo, gente, ó os clientes dos caras aqui. Pode falar o nome, não? Pode falar. E alguns tu pode falar, sim. Alguns podem, né? Tem uns que não pode, bicho. Não, é. Aqui, o Disney. Ó, não, tem aqui, cadê? Algo, mano, cadê? Onde é que tá a lista do portfólio dos caras? Eu fiquei impressionado. Tem um hotelzinho novo que acabou de inaugurar aqui, que vocês já viram aí na internet, chamado Conrad Evermore. E é lindo aquilo, hein? Ali foi só 500 portas. 500 quartos que vocês fizeram de pé. E mais alguns bares lá. E mais alguns bares. E uns granitos que vêm, não sei de onde, que vocês arrumam aqueles mármores, aqueles granitos translúcidos. É coisa de arquiteto, né? Aham. O problema é que quando vem esses mármores, essas coisas translúcidas que é difícil de trabalhar, tem muita gente que não quer trabalhar. É, porque isso daí, além de ser caro, delicado, quebra fácil, né? Não é qualquer um pra pôr a mão nisso daí. Não é qualquer um pra pôr a mão, parabéns, parabéns. E hoje essas pedras, elas vêm da onde? Você falou que tem muita distribuidora aqui. Vocês têm a distribuidora também, não? Não, distribuidora a gente até tentou. Eu comprei algumas vezes materiais direto. Quando a obra é um pouco maior, eu até compro direto. Sim. Brasil, Índia, Itália, dependendo do que vem. Estados Unidos mesmo tem algumas pedreiras, muito pouca, né? O Brasil ainda é forte nisso? O Brasil, eu acho que ele ainda continua... Top 3 do mundo, o Brasil é exportador de pedra. De sério? Quando a gente fala pedra, pedra, granito, mármore. Granito, mármore. Tem algumas pedras exóticas que vêm do Brasil, algumas coisas da Índia, da África. Mas o Brasil, quando eu comecei no granito, o Brasil era muito fraco em polimento de terra. Pedras, né? Saíam os blocos brutos, iam para a Itália, polia na Itália e ia com Medina e Itália. É Medina e Itália, né? Caramba. O Batuba, Santa Cecília, a gente comprava da Itália. O Batuba, que é da praia de São Paulo. Na verdade, o Batuba já faz anos que não é de Ubatuba. Exato. Não pode retirar material de lá. Mas o material com o labrador, que é muito verde, o Brasil tem muito verde e amarelo até nas pedras. E é por isso que tem o verde e amarelo na nossa bandeira, né? Porque a cultura, a geografia nossa ali tem isso. Então vem muito material chamado labrador, que virou o nome de Ubatuba, que é bem similar, mas são de outras regiões. Continua sendo como Ubatuba, que é um dos materiais básicos. É, pra qualquer lugar do mundo é o material mais barato, porque tem fácil de acesso. Preço de material é o seguinte. Tem um material que o Ubatuba você vai pagar no custo do material label, né? O slab. Você vai comprar um material do distribuidor aqui, depende da qualidade, entre 8 e 10 dólares. Eu tenho um material que custa 200 dólares por pé quadrado, ou seja, uma pesquisa. Uau! Por que isso? É a dificuldade que você tem de retirar o material, ou a distribuidora que você não acha em qualquer lugar do mundo. A exclusividade, né? A exclusividade. Ou é realmente a dificuldade. Tem um material que é tirado do fundo do oceano. Nossa! O cara mergulha, corta embaixo, põe as bolsas de ar, levanta o bloco todo, remove. Esse material é um material caro. Uau! Eu comentei com você que o meu avô tinha uma armoraria lá no Brasil, em São Paulo, né? E agora você me fez lembrar do bloco, porque eles compravam o bloco. Eles cerravam o bloco. Aí meu pai me contando as histórias que era uma cordinha que ficava passando, rodando, e aí tinha que lubrificar, tinha que fazer não sei o que lá, aí saía aquilo ali. Aí depois tinha as lixas, era feita com umas bolinhas de não sei o que lá. Era um negócio, assim, maluco. Levantado, né? Exatamente. Era um negócio maluco. Agora você me fez lembrar de tudo isso daí. O maquinário para exploração de granito é muito caro e muito grande. Não é qualquer um que consegue fazer. Mas hoje a tecnologia está te ajudando. Hoje facilita pra caramba. Hoje eu brinco aqui que o primeiro granito que eu pulei, que eu fiz o polimento na borda, era uma máquina ligada na corrente elétrica. Nossa! Aí você não tinha como pôr água nela, a gente fazia uma adaptação de uma garrafa de água e polia com água ali. Hoje você vê o maquinário que faz tudo isso pra você. Mas é interessante, você que gosta de carro sabe disso. Por exemplo, o GTA da Nissan, os motores dele, você sabe que são fechados à mão. É mais preciso a mão do japonês que fecha lá do que o maquinário. Exato, exato. Então assim, é coisa... Então até hoje ainda tem muita coisa que é um trabalho artesanal. É, a instalação da pedra, pelo pouco que eu conheço, ainda mais o trabalho que vocês fazem assim de alto padrão, se o instalador não souber fazer, não adianta nada. Você tem o melhor maquinário pra cortar. É o produto final, não acaba sendo bom. É artesanal. É igual a gente com arcenaria aqui, que é mal planejados. Meu, você pega cada instalador, o cara não sabe fazer. Estraga seu trabalho. Estraga, estraga. Seu material, o curso vai lá pra cima. Não, isso é verdade. E a gente tem muito isso, né? Às vezes a pessoa vem, começa, aprende, faz curso via YouTube, mas não pegou as práticas. E abrir uma empresa é fácil. Sim. E comprar granito é fácil. Comprar granito é fácil. Então assim, mas... Vender também não é muito difícil, né? Vender já começa a ficar um pouco complicado, né? Eu brinco assim, vender é um pouco complicado, receber é um pouco mais complicado. Já tomou calote aqui já? Ixi! Ih, rapaz! Mas assim, aí o pessoal... De que país que era esse caloteiro? De tudo quanto ela guarda. De tudo quanto o lugar, né? Mas eu vou te falar, quando a gente fala assim, ah, você é brasileiro, trabalha com brasileiro, toma o calote brasileiro. Eu falo assim, cara, interessante, brasileiro mesmo eu não tomei não. Eu gosto do Ribeiro que ele é igual eu, defende nós brasileiros. Tem muita gente boa dentro desses 300 mil, rapazes. Tem, tem, tem. A maioria é, cara. Agora me fala uma coisa, Ribeiro. Se eu quero ir lá comprar uma cozinha com vocês, vocês vendem ou vocês só atendem em grande escala? Não, não. Eu vendo... Se você quiser fazer um banheiro, se você quiser fazer uma lareira, se você quiser porque é pequeno, é um banheirinho, vai ser menos do que um trabalho da Disney. Tá, vocês atendem as duas pontas. A minha meta é o seguinte, tem de ser feito com o meu nome, meu nome tá na empresa. Então se fez errado, é o Ribeiro que fez. Exato. Entendeu? Independente de quem fez. E essa é a mentoria que a gente tem. Hoje eu tenho o Rafael tomando muito mais conta da empresa hoje do que eu. Eu tô querendo já, sabe? Já tá. Um pouquinho pra cuidar das, como é que fala? Da jabuticaba. Da jabuticaba, das goiabeiras. Exato. Entendeu? Gosta do modão sertanejo também? Eu gosto de tudo. De música eu até tenho gosto de tudo. Não vou negar que eu escuto sertanejo porque não tem jeito de, não sei, goiano. Goiano não tem como não, né? Poxa vida, viu? É igual um carioca que eu não gosto de samba. Pelo amor de Deus, não tem como, né? Você quer... Na verdade, pessoal, eu vou contar aqui o que ele quer. Ele tá tirando o pé porque ele quer andar mais de moto, rapaz. Como é que essa história de moto aí conta pra gente? Cara, essa aí é uma paixão que eu tenho desde o Brasil. E passou por outra aqui? O outro acabou pegando. Acho que ele nasceu em cima da moto. Ai, que jogo, hein? Eu fiquei 18 anos sem andar de moto. Quando ele nasceu, eu caí de moto no Brasil. E aí a minha mulher já viu, né? Ah, que não sei. Eu tava recém-nascido. Rachei o capacete. Foi tombo feio mesmo. É, e aí... Mas não foi tranquilo, beleza. CB 360, não? Não, na época eu tava até com uma moto pequena, rapaz. A gente já tava pensando em vir pros Estados Unidos. Já tava com uma estradazinha. Uma estradazinha, tá bom. Eu tirei carta com uma 10, né? Eu... No Brasil, as motos não eram muito grandes, né? Minhas paixões no Brasil... Eu tive uma CB 400, que é a minha paixão na época. Que foi antes de casar, né? Depois trocou por fralda. É, troquei por fralda. E aí tinha paixão. Quando eu vim pros Estados Unidos, eu fiquei aqui. Só olhando. Olhava, via tudo. Lembra aquelas rivestinhas que tinha assim no mercado. Tinha vontade de andar numa Harley, mas eu não sabia. É muito caro, não tinha jeito de... Minha mulher também não deixava, vamos deixar caro. Um amigo que andava de moto falou assim, Primeiro, eu tô indo pro Brasil, cara. Fiz o negócio errado aqui. Meu visto não deu zebra. Tô vendendo minha casa, meu Camaro amarelo e minha moto. Você quer ficar com tudo? Falei, não, cara. Não tenho condição, nem quero, né? Aí ele falou assim, não, mas eu vi que você gosta de moto. Fulano falou que você tá querendo comprar uma moto. Falei assim, cara, eu tô querendo a vida inteira. Querer, desejo é duas coisas. É, exato. Tem, vem e passa. Isso. E aí o Rafael, tu tava começando a trabalhar, né? O Rafael tava começando a trabalhar. Aí eu falei pra mãe dele, vai, o Rafael tá pra comprar um carro um pouco complicado. Acho que eu vou comprar essa moto, meu amigo tá barato, tá indo embora mesmo. Você vai dar a moto pro meu filho, tá doida? E compramos, né? E compramos a moto. Que moto era, que moto era, que moto era? Uma Honda Shadow? Não, era uma Honda VTS de 800. Mas acontece o seguinte, eu não comprei a moto. Eu fiz uma proposta pro cara, ele falou, não, eu não vou vender. Eu falei, só não, não vamos dar negócio. Você não tá interessado em vender, eu não tô interessado em comprar. Então, deixa ela aí guardada em casa. Eu falei, eu falei assim, vê que você vende aí. Ele falou, olha, tem um cara de uma garagem de carro aí, ele falou que eu posso deixar ela lá pra vender, eu vou deixar o Camaro lá com ele, a casa eu já vendi. Eu falei, beleza. Aí eu falei assim, te dou X na moto. Ele falou, não, eu quero X mais Y plus mais X. Eu falei, não, não vai dar certo. Beleza. Deixa quieto. Deixa quieto. Pode deixar lá pro cara vender, vai dar uma dor de cabeça. Chega numa sexta-feira à noite, ele chega na porta da garagem, aí liga, Ribeiro, você tá lá em casa? Eu falei, tô, abre a garagem pra mim. Eu falei, abre a garagem? É, abre a garagem. Tô aqui, porque eu quero te deixar um negócio aqui. Abrei a garagem, enfiou a moto lá dentro. Tá aqui a chave, o dia que você quiser me pagar, você me paga e tal. Eu faço o valor que você quer. Eu falei, não, pode pegar o dinheiro, já pago aqui, você já leva e vai embora. Você tá viajando quando? Eu falei, amanhã, às oito da manhã. Eu já levo o dinheiro, já e pronto. Eu já levo, entra e vai embora, não quero ficar devendo nada. Ele falou assim, mas o que aconteceu? Ele falou, não, eu fiz essas contas, pra mim deixar lá no cara pra vender, ele ia vender o dobro do preço que você tá me pagando, mas o que ele ia me pagar é quase o preço seu, ainda não sei quando vai me pagar. E se vai me pagar? E se vai me pagar. Então, o seguinte, você com o Brasil, não sei nem se eu volto aqui nos próximos, vamos fazer um acordo, tô te vendendo barato, se eu voltar no próximo ano pra passar férias, eu pego ela pra dar uma semana de volta. E aí começou, dessa foi pra uma, pra outra, ele começou a andar nessa moto. Olha, e hoje vocês dirigem o que? Conta pra gente. Pode falar, pode falar. Acabei de pegar uma Ducati, uma outra estrada, 1500. Essa é um big trail, essa daí, né? Essa é um big trail da Ducati. Um pouco mais longe, eu tinha uma Triumph, aí peguei essa aqui pra fazer uma viagem mais estricada. Vai pra Olasca. Não sei se chego até lá ainda ou não, mas tem muito trabalho, né? Pô, tem um... É, tem muito trabalho, isso é verdade. Porque hoje em dia eu tô tomando conta da toda a companhia, né? É, é. Não, então, e você tá com qual moto? É, eu tenho uma Rocket 3 da Triumph, né? Hum, é uma minha paixãozinha. É... Pra não posso... Como americano tem que ter uma Harley, né? É, se chegou a ter uma Harley, tem uma Harley ainda, né? Quase de um ano, mas tem. É, também é horrível andar naquilo lá. É uma porcaria andar naquilo ali. Os Harley vão tudo me deletar, me cancelar. Exato, vai cortar assim, ó. Tem uns amigos aí, eu falo assim, é diferente. Eu falo que não tem moto ruim ou boa. Aham. Igual carro. É, concordo. Concordo com você. Depende do uso. Se você quer que é uma moto pra ir pro trabalho e voltar pro trabalho, compra uma moto pequenininha, gostosinha. E eu não gosto de Lamborghini por causa do banco. É, eu, a Ferrari, eu também não gostei muito, não. Não, a Lamborghini, esse negócio do banco não deu certo, não. O que é, eu sou, você foi grande. O banco, agora eu tô gordo. O banco não financiou pra mim. Pra entrar e sair da Ferrari, capaz. O banco não financiou pra mim, por isso que eu não comprei. É. Não, mas pra mim entrar e entrar e sair da Ferrari, você viu que esse vídeo sai rolando? Não, eu sei como é que é. Mais ou menos assim. Esse dia o Pablo tava, seu amigo, tava me pegando no meu pé aí, aí você comprou Ferrari. Falei, cara, eu nem sei se eu quero esse negócio não. O Yano gosta daqui de troca e caminhonete. Exatamente. Mas aí eu tenho uma Harley que eu ando de vez em quando, eu tenho uma moto de três horas que é a K&N, que é a minha mulher andar comigo. Isso, isso. Troquei de moto pra minha mulher andar comigo. Olha, eu vou ter se ela anda, né? Na, 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 na. Como é que é o Moacir, né? O Moacir que foi pro Alasca de moto, ele com o Coelho, com o... Esse grupo foi mesmo, o Chico, o Coelho, o Moacir. É, ele tava... Conversei com eles, eles têm? Até o Alasca. Mas eles têm BM, né? É... Se eu não me engano é BM. BM, KTM. KTM. Mas eu acho que do Alasca, alguns, acho que eles... Tem várias viagens. Eu tenho amigos que vêm do Brasil pra cá. De moto. De moto, desceu daqui pra Key West e depois subiu pro Alasca. Olha, que delícia. Mas... Aí agora é isso que você quer fazer? É, mas... É, eu vou tentando devagarzinho, eu tenho que convencer a mulher, né? Os filhos já convenciam que tomam a conta da empresa, agora a mulher deixa eu ir. A mulher ia viajar junto, viu? Você sabe... Não, eu voltei pro Motorhome agora, né? E como meu filho tá com 17 anos, tá trabalhando, só tem um... Caramba, minha mulher vai me pegar agora. É... Aí eu voltei pro Motorhome porque a gente gosta de viajar, gosta de praia. E então o Motorhome é gostoso porque é mais barato. Tem as minhas coisas lá, tem os meus negócios, tudo gostosinho ali, bonitinho, organizadinho. Então toda hora eu tô em um lugar diferente aqui na Flórida. É mais gostoso do que isso daí. E vocês têm um outro business também que é o Biz with Soul. Quem que tá tocando esse negócio? Isso aí, mas com o Rafael, na verdade. Conta um pouco disso pra gente, Rafa. Biz with Soul, pra todo mundo aí que fala português, né? É negócios com alma. A ideia mesmo é trazer essa experiência que nós temos aqui mais de 20 anos nos Estados Unidos de empreendimento, de crises, de batalhas e ajudar os brasileiros que estão querendo vir aqui e empreendedores que estão aqui. Entendi. Hoje em dia eu faço mentoria pra alguns negócios, mas são americanos ou latinos. Trabalho também com brasileiro. Porém, é o meu português, que você vai escutar aí, né? O português é porque eu falei em casa e foi alfabetizado aqui, mas minha língua forte é o inglês. É, eu tô percebendo, o teu português tá bom, eu diria que o teu português tá melhor que o meu inglês, então se isso serve de conforto pra você, então não esqueça a cabeça. E eu uso bastante meu inglês também, então você fica sossegado. Eu tinha uma professora no Brasil, ela falou assim, você não precisa saber falar inglês, você tem que ser comunicável, o suficiente pra pessoa olhar e entender o que você tá falando. Eu falei, então tá. Então nesse ponto eu já passei faz tempo já. Depende da situação. Depende. Se eu tiver com um cara falando de futebol, esquece. Eu saio fora. A pergunta que eu falo é o seguinte, você fala inglês bem ou ruim? Depende do que você tá fazendo. É isso. Você tá comprando ou vendendo? Você compra um celular, o cara te entende tudo, aí você resolve cancelar pro CV. Isso que é. I don't understand what you say. E aí você faz essa consultoria com o pessoal, como é que é que funciona? Você bate um papo com eles, vai na empresa. É isso aí, nós temos um intake, que você preenche o formulário, nós entra lá, vemos onde que tá doendo, porque é isso que nós queremos ajudar, é aliviar esses pontos de dores. Quando eu comecei a Ribeiro Stones com o meu pai, com 19, eu tinha esse foco já, que se nós chegava a um ponto, um patrimônio suficiente, eu queria já estender a mão e ajudar. Isso sempre foi uma mentalidade. Então eu tenho um tio também, o Willer, que tá lá no Brasil, que tem academia de negócios com a alma, que agora trocou, não é mais essa, é consultoria mesmo, o Willer Coaching, e eu tô trabalhando com ele nisso aí. Então nós tá com pessoas no Brasil, mais de 100 membros lá, e aqui estamos começando também pra expandir esses negócios com a alma, porque não é só ir atrás do crescimento financeiro, mas também um crescimento emocional e de ser boa pessoa mesmo. Exatamente, né, que na verdade é uma balança, né, tem que ter o bom senso, né, a gente tem que trabalhar, a gente tem que prosperar, a gente tem que abençoar, a gente tem que ter a família, a gente tem que ter a saúde, tem que ter um pouquinho de tudo, né. Isso aí, e como que nós encontramos esse balanço é o que nós estamos trabalhando. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, eu vou deixar as suas informações aqui embaixo. Ribeiro. Sim, senhor. Que, ó, bicho, tem tanta coisa pra falar. É o que eu falei, quando me falaram, nosso amigo me convidou, que falou assim, eu tô com o Pavone aqui e tal, eu falei assim, ó, cara, o Pavone eu conheço, não sei se ele me conhece, porque vocês que trabalham na internet, eu tenho quase certeza que isso acontece com você muitas vezes, a pessoa te conhece, sabe da sua história, sabe quem é você, mas você nunca viu, nunca ouviu. Faça a mínima ideia. Aí o cara chega no restaurante, você tá almoçando, o cara quer conversar com você, quer tirar foto, porque vocês acabam virando uma celebridade, né. É uma barata. É interessante. E tem alguns que, às vezes, a gente até assusta, porque o cara é um personagem, né. Aí eu falei assim, pô, pelo menos eu conheço alguns aqui, que quando você vai conversar com a pessoa, você vê assim, não, esse aqui é... É de verdade. Esse aí eu tenho coragem de ir. Obrigado, fico honrado, viu. Porque é difícil, meu irmão. Infelizmente, a gente tem, há muitos anos atrás, eu tava brincando com um menino e tem um amigo aí que foi, um conhecido nosso aí, famoso na internet, que foi embora e virou deputado. Ah, sou desanato. Eu vi um vídeo daquele cara, o primeiro vídeo que eu vi, eu só vi um. Ele falou assim, quem não acredita, quem que acredita que tem de trabalhar ou tem de fazer isso, tem de ter dinheiro, pra ganhar dinheiro, pode desligar. Eu desliguei. Ah, meu Deus do céu. Mas assim, a maioria das pessoas são gente boa. Eu acho que não dá notícia. Não cai na mídia, não vira notícia. Eu trabalho aqui, sempre fui criado na igreja católica, ajuda muita gente aqui, sou membro ativo aqui da comunidade. O que é que é a igreja católica daqui hoje? Onde é que tem missa? Missa em português você tem e o Intergarden. Qual que é a igreja católica do Intergarden? Resurrection Catholic Church. Mas ela fica no Intergarden, ou no Intergarden ali, perto do Downtown? No, no Wintergarden. No Wintergarden, Violin Road. Tá junto com a Colônia. Ah, não, no Intergarden, Violin Road com a Colônia. Lá em cima, depois da Daniel Road. É do outro lado da Daniel Road. E aí lá tem Padre Brasileiro? Padre Brasileiro, desde quando eu cheguei, já tinha, na verdade. A comunidade portuguesa já tem vinte e poucos anos. Eu cheguei depois, já dava os padres aí. Mas é uma missão que cuida de imigrantes. Então são padres que foram criados de uma religiosidade que é de cuidar de imigrantes. Eles cuidam de todas as línguas. Nasceu, essa comunidade nasceu na Itália, quando os italianos foram emigrar para o Brasil, para os países por causa da Segunda Guerra Mundial. Essa comunidade nasceu de um bispo italiano. E a gente tem muita gente do que veio por causa da herança italiana, que se tornou padre, a maioria deles são do Sul, e vem servir a comunidade aqui. Então eu tive a oportunidade de conhecer vários padres, desde a época de Pompano também, é a mesma comunidade que era em Pompano, eles estão em cinquenta e poucos países, atendendo imigrantes. Porque o imigrante tem dificuldade da língua. Meus filhos falam inglês perfeitamente, mas vai na missa em português, que aprendeu a rezar em português, orar, oração e tudo, é mais fácil. E é um jeito de a gente aceitar e ajudar as pessoas. A Festa Junina já é o segundo ano que a gente não fez a Festa Junina, porque o último ano que a gente fez, logo depois da pandemia, a gente teve um probleminha com a Festa Junina. Tinha mais gente do que vocês esperavam, eu lembro disso. Nós tivemos uma dificuldade, porque a gente teve 10 mil pessoas em um ambiente que não tem. Aí dá problema. Aí você cai na parte do americano, porque apesar dos padres e o parco ser americano, é brasileiro, a comunidade é comunidade americana, o bispo local, a gente obedece todas as normas aqui, seguras e tudo. Então a primeira coisa que deu o alerta, falou assim, não tem como a gente continuar com esse evento aqui desse tamanho, porque a gente não tem como atender 10 mil pessoas no espaço que a gente tem. E o número vai crescendo. E não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito. Esse ano teve uma coisa pequena só para a comunidade ali, que foi coisa caseira, mas a comunidade ficou conhecida mais pela Festa Junina, na verdade. Mas tem batismo, casamento, todas as coisas em português. E missa de domingo normal lá? Missa de domingo duas vezes por dia, ao meio-dia e às sete da noite. Na terça-feira também tem uma missa na semana em português. Espanhol são várias. É, porque muito cliente meu católico vem e fala, onde é que tem missa em português? Aí me falaram uma vez em Celebration. Tinha um paroco lá que dá vazia missa lá. É, não, mas tem agora, começou em São Cláudio, começou agora, a mesma que tem uma missa no domingo à tarde. É, a mesma congregação assumiu. Porque a igreja católica é muito rígida em certas coisas. Sim. Então é diferente assim. Então você não pode começar, você não pode abrir, você não pode. Porque... Vira bagunça. Vira bagunça e qualquer coisa toma su. Exatamente. É algo. É, é, é. E aí então os bispos são bem conservadores, são lentos em tomar decisões. Às vezes a gente não consegue entender isso. Eu mesmo dentro da igreja, eu disse, não, podia ser mais rápido. Não, mas tem o porquê, né? E então a gente tem, eu dou classes de curso de batismo. Que legal. A gente vai batizar, a gente faz parte lá da comunidade, eu me lembro ativo lá há muitos anos. A gente tem um encontro só para homens agora, esse final de semana, chamado Encontro de Emmaus. O pessoal fica, retira-se realmente, sexta-feira é só voltar no domingo. Vai ficar... Tem mulher que dá graças a Deus. Amém, né? Dá o endereço dessa igreja que minha mulher vai querer me mandar para lá. Que maravilha, bonito esse trabalho. E tem que ajudar mesmo, né? Eu acho que vocês hoje colhem, né? São abençoados, têm as bênçãos que têm, em virtude do que vocês derramam nos outros, né? Eu acho que sim, é recíproco tudo. Tudo que você dá, volta, né? Volta, eu acho que é exatamente isso, exatamente isso. Não tenho, nunca tive medo de ensinar ninguém a trabalhar, nem nada. Agora, e aí? Já recebeu alguma premiação aqui nos Estados Unidos? De algum projeto? Olha, a gente... Deixa eu só falar que essas aí são méritos seus. Ah! Eita! Então, ano passado, nós ganhamos Excellence in Construction Awards para dois projetos. Uau! Um do Universal, que é um dos nossos clientes. E o outro... Você pode falar qual foi o projeto? Ainda não. Ah, ok. Esse passado, sim. Foi uma loja do Universal lá no Terminal C. Novo terminal do... Ah, tá. No Terminal C, novo do terminal do aeroporto. Do aeroporto. E o outro era o Ava Mediterranean Grill, que é em Winter Park, que é um familiar, nós fizemos todas as bancadas lá. E esse ano vai vir um evento agora e nós estamos com três projetos de prêmio. Uau! Uau! Dois temos confirmação e o outro estamos esperando que, qual é a certeza, que é o Conrad. Oi, que legal! Esse aí vai ser o projeto atual da Ribeirão Stones mais grande a data. Já pode. Até próximo ano, que já tem outro. Já pode falar quais são esses ou ainda não? Ainda é segredo de justiça. Não, algumas coisas a gente pode falar com quem a gente trabalha. Eu não posso dar detalhes de projeto. Tá, entendi. Claro. A gente tem... Vocês estão trabalhando no Epic Novo aqui também? Ah, então eu já entendi. Nós faz treinamento duas vezes ao ano de lei, de código com o Mickey Mouse e com o Universal disso aqui mesmo. O Spider-Man vai da Universal lá, não? Nós pode conversar muito bem, sim. Não deixam, porque... É super mal, é forte. Você vai ver coisa muito bacana que vai chegar lá. Só dos materiais que nós estamos vendo chegando, é maravilha. Maravilha. Vai ser um parque espetacular. De vez em quando eu saio daqui, eu moro em Wintergarden, né? Aí eu vou aqui pela minha rua, aqui pelo Universal Boulevard. E aí você passa lá na frente, aqueles hotéis, aquelas coisas lindas ali. Eu faço esse caminho mais longo só pra poder passar lá na frente e ver como é que... Tem o movimento, né? Uau! Fantástico, fantástico. E tem muita coisa. Mas, assim, quando o projeto tem andamento, a gente não pode. Por exemplo, quando a gente estava trabalhando na Disney, a gente estava fazendo lá o... Riviera Resort? Não, Riviera Resort também teve, que é muito detalhado. Mas antes mesmo lá no Animal Kingdom, na parte da Avatar. Ah, vocês trabalharam lá também. Aí a gente não podia, né? Aí os caras... Tivemos uma dificuldade, porque um dos contratos, alguém tirou o telefone e tirou uma foto. E não era nem funcionário, nem nada, nada nosso. Era um contrato que estava lá. A gente tinha que deixar os celulares na entrada do parque pra trabalhar. A coisa é séria, meu amigo. A coisa é séria. É, meu, mas também esse é segredo industrial, né? A concorrência que eles têm. O que fatores, pessoal? E perde o foco, né? Você tem toda a surpresa pra inauguração. Um avatar da vida e alguém já viu as fotos. Mesmo porque eles têm os drones, por exemplo, aqui você não sobe drone, eles derrubam ele. Porque... Você sabe que isso me ferra, né? Porque como eu trabalho bastante... Tá muito perto também, né? É, não, como eu trabalho muito naquela área lá, vira e mexe. Eu vou fotografar uma casa, vai subir o drone, não pode. Mesmo em Windermere, ali na 535, no Casa Del Lago, ali no Kines Point. Tem muitos lugares que você não pode subir drone. Não dá pra subir drone. Aí mata o coitado corretorzinho, que você sofre por causa do Mickey Mouse. Então, assim, são normas, né, de segurança que eles têm. Então, a gente, às vezes, não pode falar. Depois que o projeto tá pronto, ok, já tá feito, já tá pronto. Agora, a gente tem já, graças a Deus, né? A gente assinou os contratos dessa semana e já tá com trabalho pra 2026. Ei, beleza, coisa boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Sucesso sempre pra vocês. Foi um prazer muito legal conversar com vocês. Espero que não fique só nesse podcast, que a gente possa ir conversar um pouquinho mais. Vou querer tomar um café. Tem café lá na Ribeiro Stone? Tem um café goiano. Tem um café. Rapaz. Você sabe que café goiano é medroso, né? Ah, não, sabia não. Por quê? Ele vem sempre acompanhado. Pão de queijo. Dizem que o... Como é que é a piada lá dos mineiros? Que o goiano é o mineiro que deu certo na vida, né? Foi um negócio assim, né? Meu avô falava que é o mineiro cansado. Saiu de Minas pra ir pra São Paulo e ficou em Goiás. Ficou em Goiás. Meu avô era mineiro. A minha cidade toda é mineira. Meu sogro é mineiro. Então, Goiânia tem a comida mineira. Até o uai, né? É. Falando inglês, uai, né? É. Goiás é bom demais. Goiás é bom demais. Mas eu tive um... A minha esposa, a irmã dela, né? Ela morou em Cuiabá há um tempo e eu tive a oportunidade de carro rodar aquela região ali. Passar por Goiânia, passar ali por Mato Grosso, por esses lados. Fui até Brasília, rodei ali. Impressionante. Que Brasil é lindo, né? Meu irmão hoje está em Barra do Garço, no que é de Goiás com Mato Grosso. Então, eu viajei muito essa área aí que você andou de carro. Quando eu trabalhava na parte de vendas de auto, almoço, essas coisas. E, realmente, sou suspeito para falar, né? E você sabe que meu pai trabalhou na Chevrolet por 42 anos. Claro. Em São Caetano do Sul. Você foi concessionário lá, o vendedor lá. Eu já fiz cursos lá, né? É, eu sou lá de São Caetano do Sul, rapaz. Está pensando o quê? Mas, bom, nós estamos encerrando aqui. Mais uma vez, obrigado. E eu queria saber se vocês querem deixar alguma mensagem final aí para os nossos seguidores. ou alguma mensagem, alguma coisa que a gente deixou de falar para os nossos pessoal. Ribeiro e Rafael. Bom, Pavone, quero agradecer, primeiramente, para ter nós aqui no seu podcast. É um honor. Honor. É uma honor. Para ter pessoas assim mesmo que estão buscando o melhor para todo mundo. Então, todo mundo que está vendo aqui, que está assistindo no podcast, que aqui tem boas dicas. E também queria fazer um convite para todo mundo. Outubro 19, lá no nosso shopping, na Ribeiro Stones. Nós vai estar tendo o Biketober Fest. Ah, é? O Biketober Fest. Nós faz parcerias com parcerias de feira, com alguns outros membros de negócio, que põe tenda lá e tem café de manhã, gratuito. E todo mundo vai dar um rolé até Daytona. De moto. Isso em outubro, na semana do Bike Week. Exato, dia 19 de outubro. A última vez, vocês juntaram quantas motos? Que foi o do ano passado? 168, 170. 168 motos. A maioria é brasileira. Agora, se você quiser ir de carro, tomar café, ver moto, alguma coisa. Tem gente que às vezes tem curiosidade. A mulher ainda não deixou comprar moto, né? Ah, sei lá, tá na hora. O Pablo. Dessa vez, o Pablo, né? Eu tinha vendido minha moto. Sei lá, ele me ligou. E aí, você vai? Eu falei, pô, Pablo, eu acabei de vender a moto. Ele falou, não, não é por causa disso, não. Passa aqui em casa que eu tenho 12. O Pablo e o Renato fazem coleção. Faz coleção. Eu falei, não, passa aqui. Não é por causa de moto que você vai, não. Eu falei, pô, Pablo, eu dessa vez não vou, não. Eu tinha algum compromisso lá na semana. É, não, eu sei. É, mano. É o que eu falo. A gente não teve oportunidade. Eu te conheço, né, através da telinha. E pela reputação, lógico. Obrigado. A reputação aí é muito boa. É, o que eu falo é justamente isso. Não perda a oportunidade de poder ajudar alguém. Você vai, não tenha medo de ajudar alguém, de confiar nas pessoas. Porque isso volta, entendeu? Eu acho que o segredo da Rebelição, eu tenho vários funcionários que trabalharam comigo que hoje têm só a própria empresa. Ah, bom, mas você ensinou o pulo do gato para o cara? Falei, cara, eu ensinei e faz bem feito. Então, hoje, como eu disse, a gente aprende muita coisa. Meu avô plantava milho, criava gado, e ele dava a semente do milho para o vizinho do lado. Porque ele falava, se o milho dele é bom, o meu também é bom e valoriza a região. Então, o Orlando está crescendo porque tem muita gente boa aqui. Exatamente. Porque se fosse ruim, ninguém queria vir cá. Ficar aqui, morar e montar a empresa. Não, o cara vem montar a empresa, o cara vem morar aqui, o cara vem passar férias, o cara traz a família, confia na família, confia na escola, confia nas pessoas que estão aqui. Porque é bom. E é gostoso, vamos ser sinceros. O Orlando é gostoso de se viver. Orlando é mais bonito do que... Orlando é a cidade mais bonita dos Estados Unidos. Ela é organizada, ela é limpa, ela é completamente diferente. A gente vive num país diferente, concorda? Desde o momento que você desce no aeroporto, é para dar aquele wow impact. Você vai, uau, que lindo. Toda vez que voltamos numa viagem, é bom chegar em casa. É ótimo. E o Orlando traz isso mesmo, o que você falou. Então, assim, é uma tranquilidade, uma vida... Não é uma tranquilidade de ficar quieto sem fazer nada, não é uma tranquilidade de lago, como diz o outro. Não é uma tranquilidade de aquela calma, não. É a tranquilidade de você poder trabalhar, de poder educar a sua família, de poder crescer. Eu acho que isso é o mais importante. Não tem preço isso. Você ter alguém que você possa relacionar, que você possa confiar, que você vai ter aqui, é a cidade que eu vejo Orlando. Então, assim, eles dizem, brincando, que Orlando é a maior cidade brasileira fora do Brasil. E é realmente... A minha cidade, pequenininha lá do interior de Oeste, que eu nasci, depois eu fui para a Goiânia, tem 30 mil, 40 mil habitantes. Então, nós estamos falando... De 300 mil. 400 mil brasileiros. E você encontra hoje brasileiros, serviços de brasileiros de tudo quanto é lado. Que, por um lado, é maravilhoso. Você vai comer pão de queijo, arroz e feijão. Quando eu cheguei aqui, a gente só tinha o Camilas e o Brasil. O Brasil do lado, né? Ele está trabalhando o Rocas, o açougueiro lá, acho que é Maurício o nome dele, não lembro. E eu lembro que eu morava em Kissimmee e eu desci até aqui para comprar picanha, porque era o único lugar que tinha picanha. Isso faz tempo. Eu cheguei em 2012. E hoje você tem... Até no Publix, até no Walmart. Até no Walmart. Tem picanha e tem guaraná. Tem guaraná. Varinha. Mas é isso daí, gente. Mas é com essa mensagem. Mas é isso daí, Ribeiro. Mais uma vez, obrigado. Obrigado vocês terem aqui. Que Deus continue abençoando vocês. E eu vou me despedindo, meus amigos. Mais um bate-papo desse legal que a gente teve a oportunidade de trazer para vocês, para trocar essa experiência. Vocês viram quanta informação a gente passou aqui. Que é dedicação, é ajudar os próximos. O Ribeiro deixou uma mensagem fantástica agora no final falando. Eu fico e ele fica feliz quando a gente consegue criar alguém que é igual ou melhor que a gente para poder ganhar dinheiro, para poder montar uma empresa, para poder prosperar e ajudar cada vez mais os outros. Eles crescem, a gente cresce. Não é verdade? É mútuo, cresce. Todo mundo cresce. E tem espaço para todo mundo. Tem espaço. Não precisa ter medo, não. Está crescendo. Então, com essa mensagem que a gente deixa no final, de perseverança, de solidariedade, de ajudar a família brasileira que está por aqui, ajudar a crescer, isso daqui é um paraíso. Então, gente, olha quanta informação a gente teve aqui. E se você tem esse perfil, você é muito bem-vindo nos Estados Unidos. Você é muito bem-vindo dentro da comunidade do Orlando. E tem muita gente bacana por aqui, em todas as comunidades, não só na comunidade brasileira. E é com isso que eu deixo o meu tchau para vocês. Obrigado por nos acompanharem até aqui. E não esquece de voltar. Toda segunda-feira nós temos aqui o nosso podcast. Segunda-feira não, terça-feira sai o podcast. Segunda-feira, papo com imigração. Quinta e domingo, vídeo sobre mercado imobiliário. E agora a gente começa com a série chamada Pavone Responde, que a gente vai colocar no sábado também um videozinho curtinho, tirando dúvidas técnicas para vocês sobre o mercado imobiliário. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado.